É pra sua casa? Está no TV Decor, a Ravena Decor. Conhece? Então vem comigo que eu vou te mostrar uma loja encantadora. Estofados personalizados, móveis rústicos. Lembrando que toda a loja é ambientada por profissionais renomados. Só assim pra você ter uma ideia de como vai ficar a sua casa. Veja só estes ambientes. Olha só esta sala de jantar e este dormitório, esta sala de estar, home, varanda. Venha conhecer a Ravena e aproveite a promoção da semana. Toda a loja com desconto de 20% até 40%. Quer um exemplo? Este aqui é o sofá modelo Imperial. Três lugares e olha que impressionante. De R$ 3.908,00 com desconto na promoção R$ 2.344,00. E você leva as quatro almofadas de brinde. Lembrando que você pode parcelar em quatro vezes sem juros. Tem mais ofertas? Vem conferir comigo. Olha este sofá que belo. Sofá modelo Moraes, quatro lugares. Ele está no chenil, a almofada é solta e ele é todo em fibra de silicone. Isso significa conforto máximo pra você. Ou seja, o seu sofá além de confortável vai ficar com esse aspecto assim, ó, lindão por muito tempo. De R$ 3.999,00 por R$ 2.390,00. E você pode parcelar em quatro vezes sem juros. E tem mais ofertas especiais pra você. Mesa de jantar rústica. Lembrando que todo móvel em madeira é ecologicamente correto. E presta atenção na base. Olha que base linda. É exclusiva da Ravela Decor. De R$ 4.919,00. Preço excelente, hein? R$ 2.951,00. E você pode parcelar em quatro vezes sem juros. Tem essa adega rústica também, mas o móvel é ecologicamente correto. Você pode armazenar até 18 garrafas. De R$ 7.299,00 por R$ 4.379,00. Olha só essa poltrona reclinável com controle. Tá no suede. Fibra de silicone de R$ 3.480,00 por R$ 1.879,00. Ou quatro de R$ 469,00 sem juros. E não se esqueça, toda loja com desconto de 20% a 40%. Avenida 85, ao lado da Caixa Econômica Federal, no setor marista. Mais informações, 3095-55. Mais informações, 3095-55.